Gente, tem mais uma surpresa, agora me contaram que os apresentadores da Rede Vida quiseram deixar um recadinho. Gente, foi assim espontâneo? Eles quiseram? Olha que eu tô me sentindo, hein? Eu fico toda feliz, adoro carinho. Vamos conferir juntos? Aqui. Cláudia, você é um ser humano incrível. Veja, por exemplo, quando você coloca alguma coisa nas redes sociais e as pessoas se inspiram em você. Tanto assim que aquilo que você diz realmente transforma vidas. Então, nesse aniversário, eu só posso dizer uma coisa. A sua vida mexe com a vida de uma multidão nesse Brasil afora. Meus parabéns, continue assim, sendo inspiração pra todos nós. Beijo. Salve 22 de abril, no dia que nascem somente os melhores, os fortes e os mais bonitos. É isso mesmo, 22 de abril, seu aniversário. E eu tenho a alegria de poder vir aqui dizer o quanto nós gostamos de você, o quanto eu gosto de você. Parabéns, parabéns pra que você entenda que você é importante na vida de muitas e muitas pessoas. Claro, na vida da sua família, a vida de tantas e tantas pessoas que veem você, esse brilho, essa alegria, essa esperança. Cláudia Tenório, parabéns. Você é especial mesmo pra Deus, mas é especial muito pra cada um de nós. Deus abençoe você, parabéns. PS, agora, se você quiser lembrar, no dia 22 de abril, eu também faço aniversário. Olá Cláudia, puxa vida, que bacana eu poder te desejar um feliz aniversário aqui na Rede Vida. E ter você como minha amiga de trabalho, colega de trabalho, que bacana. Cláudia, a gente acompanha sua trajetória há muito tempo. A gente sabe da mulher guerreira que você é, do talento que você tem. Então, você, na verdade, é um grande presente pra todos nós. Lá em casa, no dia a dia do meu lar, eu e a minha esposa, nós acompanhamos você todo dia. Todo dia. E você consegue passar pra nós, através do seu programa e através da Rede Vida, tudo aquilo que você é. Essa mulher guerreira, simpática, espiritual, empreendedora, dinâmica. Então, hoje, parabéns. Parabéns por tantos anos vividos e por tanto crescimento em cada um desses anos. Quando eu pego um post seu, é das antigas, e vejo por onde você já passou, quanta coisa linda você já fez. E hoje você chegou nessa maturidade de comunicação, de mulher, de ser humano. Então, você realmente é um presentaço pra gente. Parabéns, querida. Deus te abençoe. Hoje passarei o dia rezando por você. Beijão, valeu. Cláudia, parabéns. Parabéns pra você. É minha alma quem diz. Deus te cubra de bênçãos. E o mais importante, isso não tem preço. E te faça feliz. Me contaram a sua idade. 6'34". Como que é? 6'34? A cada dia basta o seu cuidado. Um beijo no seu coração. Deus abençoe. Que coisa mais linda. Olha aí, a Deus nos deu a graça de ter você, Claudinha. Deus abençoe você. Parabéns. Que Deus lhe conceda sempre a sabedoria dele. Saúde também pra você estar com a gente. E continuar derramando essa alegria. Porque você é única. Pela intercessão da mãe que Deus te abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz aniversário. Querida amiga, irmã, companheira de trabalho, Cláudia Tenório. Primeiramente eu quero te parabenizar e te abençoar e agradecer a Deus pela sua vida. Muito obrigado por você existir, fazer parte da Rede Vida, da família Rede Vida e também do meu coração. Eu ainda nem sonhava em vir pra Rede Vida e participei do seu programa e você me recebeu com tanto carinho, com os abraços, com os braços abertos e com o abraço apertado. Isso é exemplo do seu sucesso. As pessoas que são carismáticas, humildes, carinhosas, respeitosas, como você, cada vez mais vai fazendo sucesso. Sucesso não só pela fama, pelo poder, pela beleza, mas o sucesso pelo amor. É isso que define você. A gente quase não convive juntos. Porque você faz o programa durante o dia e eu venho à noite, na terça-feira, né? Mas as poucas vezes que você esteve no meu programa com plateia, você foi tão carinhosa, tão respeitosa comigo. E todas as poucas vezes que eu estive aqui no seu programa, também foi verdade que você me recebeu com tanto carinho. Deus te abençoe, minha irmã, rica e abundantemente. E que você esteja muito próspera em todos os sentidos da sua vida. Deixa sobre você a benção de Deus Todo-Poderoso. Te livrando, te protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E não se esqueça que o homem decepciona Jesus Cristo jamais. E aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa, que nos une a Jesus Cristo. Um abraço. Caramba! Gente, eu estou tão emocionada, mas assim, eu estou inteira arrepiada aqui. Porque eu não sei se vocês conseguem entender o peso dessa homenagem. Porque são homens inspirados, inspiradores, homens de Deus, homens que refletem o caráter de Deus. E eu ouvi coisas que, meu Pai do Céu, que eu penso assim, gente, é só por Ele. Porque eu sei quem eu sou, mas Deus também sabe, Ele me ama, apesar de... Como Deus é bom, como eu sou grata por estar aqui. Eu vi uma pessoinha que faz uma... Claudinha! Ah, eu ia chamar essa pessoa aqui? Eu te vi mais de novo. Meu Deus! Esse aqui é o ser humano mais incrível dessa rede de vida toda. Eu devo falar, o Neto é uma pessoa que ele olha para todos os funcionários, todos que ele encontra, ele fala assim, ó... Você está feliz, Claudinha? Não é? E quando eu falo hoje para a minha filha, eu falo, Cá, você está feliz? Ela está falando igual o tio Neto, né? Claudinha, eu vim aqui... É importante a gente estar feliz. Obrigada por você existir. Muito importante. Obrigado você. Eu vim aqui hoje te dar os parabéns. Que alegria, né, Cláudia? Nossa, Neto, você tem noção da felicidade? Você viu esses padres incríveis, essas pessoas que você colocou na minha vida? Você se colocou, você se disponibilizou, isso é que importa. E você me olhou e falou, eu quero a Claudinha lá na Rede Vida, obrigada. Olha, você sabe que eu vim contar uma passagemzinha nossa, né, Cláudia? Um dia que nós fomos na Pizzaria Cristal, eu, você e o Luiz, e nós começamos a falar sobre a sua vinda para a Rede Vida, e você me apresentou todo o seu entusiasmo, toda a sua ideia de vir para cá. E como é que Deus vai fazendo as coisas? Tudo foi se concretizando, foi se multiplicando, e hoje, graças a Deus, você nos ajudou a fazer uma grande virada na programação da Rede Vida. Então, eu vim te dar um beijo, te agradecer, mas hoje é dia de agradecer aos nossos telespectadores que te dão uma grande audiência, mas agradecer também a Deus Todo-Poderoso por tudo que Ele preparou na sua vida e ainda continua a preparar. Parabéns! Obrigada! Neto, obrigada por você existir, obrigada pela sua família, obrigada por você ser inspirador e passar pela minha vida e deixar essa marca lá. Mas, Cláudia, mas isso não, hoje, não, não, é assim, não é justo, hoje é o seu dia, é o dia do seu aniversário, então, é o nosso dia. Mas eu estou muito feliz, porque Deus me deu a honra de ter pessoas como você na minha vida. Aliás, hoje é dia do Padre Juarez também, Padre, eu te amo a você, feliz aniversário. Cláudia, um beijo, parabéns, olha, eu queria agradecer também toda a equipe da Cláudia, né, porque ao longo de todos esses anos, a Cláudia fez sucesso, continua fazendo sucesso, mas também ela valoriza cada um dos membros da equipe e isso é uma grande característica de testemunho para todos nós. Mas sucesso é isso, é esse amor aqui, porque o resto não importa. Cláudia, você é uma grande líder. Obrigada, né? E por isso mesmo é que as pessoas sentem isso no seu trabalho na Rede Vida. Muito obrigado e Deus te abençoe. Um abraço, Cladinha. Ah, gente, pensa, esse é o meu chefe, olha isso, como é que podia ser diferente o clima aqui, pensa nessa pessoa, nesse ser humano incrível, né, um coração lindo, uma pessoa que poderia ser diferente, mas é puro amor e pura imunidade. E é isso que a gente recebe todos os dias aqui, é por isso que a Rede Vida é o que é, tá bom? Tá bom? E aí